Você está acima do limite de velocidade. Não estou não. Bom dia, boa tarde, boa noite, galerinha do meu canal Alex Trunk Portugal. É isso aí, galerinha. Hoje é quinta-feira, dia 10 de março de 2022, dia ensolarado. Estamos na Espanha, está a 17 graus, céu limpo, poucas nuvens. Estamos na região de Lucena, aqui bem ao sul de Espanha. E a caminho de Servilha, já descarregamos, agora vamos carregar para Portugal. Amanhã, se Deus quiser, a tardinha, já estaremos em casa. Saímos ontem, descarregamos hoje. Como eu falei no vídeo anterior aí, essa semana estou fazendo o Ibérico. Até a segunda ordem. Vamos passar por Estepá. E bora que bora. Essa aqui é a A318, galera. É tipo uma estradinha nacional aqui em Espanha. Muita plantação de oliveiras aí, dos dois lados, lá para cima dos montes todos. Azeitonas, para fazer o famoso azeite espanhol. Estou acima do limite de velocidade. Não estou, não. Não estou, não. Ela se usa que eu estou acima do limite de velocidade, essa doida. Quem disse que é 60 aqui? Deixa eu ver. Não. Ué. É mesmo assim eu estou, é. É 60. Aqui pedacinho ali é 60. Estava 65. Agora, bora que bora, acelerar. Fala que eu estou acima agora. Estou doido. Galerinha, mais paisagens aí para vocês. Inéditas. Nem eu conheço essa região aqui. Já passei na região de Córdoba, lá onde eu fiz o trajeto para vir para cá. Já passei em Sevilha. Mas essa estradinha aqui é a primeira vez. Então, novidades aí no ar. Como eu sempre digo, o que eu puder passar para vocês no meu dia a dia de trabalho aí. Estarei gravando, estarei publicando. Mas conto com vocês para estar compartilhando o vídeo aí. Comentando. Dando aquele like, aquele joinha. Para incentivar, incentivar também a estar fazendo novas imagens aí para vocês. Aquela ali deve ser a cidadezinha de Estepá. Tudo branquinha. Parece até neve, né? Parece até cal ou neve. Mas não. É a cidadezinha que a cultura é manter a cor branca. Tem uns brancos, tem uns bege. Mas a cultura deles é manter a cidade bem clarinha. Muito legal, né? Estepá. Estepá. Não tem acerto. Então, Estepá. Vamos ver se é isso mesmo. Vamos sair aqui na autoestrada A92, sentido da Sevilha. Em linha reta. Linha reta não. À esquerda, Málaga, Granada. À direita, Sevilha. Também conheço Málaga, Granada. Eu conheço a Espanha quase toda, galera. Nesses quase quatro anos aí na estrada. A bagagem está bem cheia. Não apareceu ali para vocês a placa. Eu não quis pegar no telefone, porque estou fazendo a curva aqui para mostrar. Mas toda a entrada de autoestrada, galera, tem uma placa falando sobre a proibição de... Veículos tração animal, motos de baixas cilindradas, e bicicletas e tratores. Em toda a Europa, quando você entra na autoestrada, tem essas placas. Está bem ruinzinho esse pedaço aqui, hein? Essa entradinha aqui da autoestrada está bem ruinzinha. Agora já melhora, ó. É só para lembrar um pouquinho aí do Brasil. Infelizmente, galera, é verdade, então não tem como negar. Eu fico vendo os amigos meus aí que são caminhoneiros. E é triste demais. Ao invés de melhorar, está cada vez pior. É uma gestão pior que a outra. As estradas só vão acabando. Mesmo as privatizadas, só vão acabando. É impressionante a sociedade pagar para andar em estradas assassinas, em estradas em péssimas condições. É triste. Quem conhece a 040 aí, ó, Rio e Brasília, acho que a 040 faz Rio e Brasília. Passa lá pela minha cidade, lá em Minas. Aquilo é uma vergonha. E o grupo que ganhou a concessão na época está saindo fora alegando que está dando prejuízo. Pensa bem, galera. Alegando que está tomando prejuízo. É muito triste, né? Quer dizer, a concessão está alegando que está tendo prejuízo. Não fizeram... Eu não sei o que fizeram naquela estrada, o tempo que eu saí de lá. Se alguém sabe o que fizeram, comente aí no vídeo, que eu não sei. Uma rodovia que era... É uma rodovia federal. BR-040, tá, galera? Estou falando da BR-040 aí no Brasil. Rio e Brasília. Eu acho que é isso que ela faz. O trajeto dela. Mas é uma estrada que, pelo menos o trajeto que eu conheço, é vergonhoso. E agora o grupo vai sair fora, a concessão vai sair fora, porque diz que tem prejuízo. Se eles têm prejuízo, imagine a pessoa que trafega naquela região. Os caminhões e os carros. Quantas mortes e mortes e mortes. Todo mês, toda semana, tem morte naquela estrada. Já está apelidado de rodovia da morte. Olha, eu te pergunto. Eles estão no prejuízo? Ficaram lá anos e anos e anos, fizeram nada? O DENIT, na época, concluiu 80% da obra, entregou. E eles não fizeram nada mais... Cuidado, espanhol. Estou aqui, ué. Joga para a esquerda e joga no mata. Aí, resumindo. Não fizeram nada e alegaram prejuízo. Uma vergonha, né, galera? Aí, você vê uma estrada dessa aqui, ó. A não pagamento. É gratuita aí, ó. Gratuita. Estamos na SE... Não, SE. Estamos na A92. A92, a caminho de Servilha. Olha a condição dessa estrada. A entradinha lá está um pouco ruim, está certo? Mas não faz parte da autoestrada, é só a entrada. Faz parte daquela que eu tinha dito o nome lá antes, não lembro agora. Não sei o quê. 318. Agora, veja o tapete que é esse aqui. Olha a vegetação no canteiro central ali. Toda... É regado, tá, galera? É regado. Lembrando que aqui é uma região de muita seca. Aqui é deserto. Tudo que vocês estão vendo da verdinha aí, as oliveiras, o canteiro central aqui, é regado. Rede de carreteira de Andaluzia. Olha, estamos na região de Andaluzia, tá, galera? E é isso. Mais um videozinho aí. Mostrando pra vocês aí o nosso dia a dia, como eu disse. O foco agora vai ser mostrar paisagens, falar do nosso dia a dia. Não sei se quando eu coloco em pauta alguns assuntos aí, igual hoje as estradas aí no Brasil e tal, tal. Então, já dá aquele like aí. Olha que paisagem bonita, olha aí. Aqui é só azeite. Só plantação de oliveira, azeitona. É o forte dessa região aqui. Merece joinha, não merece não, João? Merece joinha, merece compartilhar pra mais pessoas poder presenciar aí essas paisagens que nós andamos aí por essa Europa fora. Hoje, mais Espanha e França. Mas tem muitos vídeos aí em vários países aí. Então é só voltar lá atrás. Tem bastante vídeo aí, beleza, galera? É um tapete ou não é? É um tapete, ó. Dá até prazer de andar. Dá prazer de trabalhar nas estradas dessas. Segurar o Weber aqui. Semana passada eu mandei o caminhão lá pra Volvo pra regular o Weber. Não tava segurando nada, 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 nada. Aí antes que detona o pastinho de freio, antes que eu arrisque a minha integridade, falei com o patrão. Foi rápido, menos dias resolvê-lo lá. Agora tá filé. Não dá pra andar sem freio, né, galera? Ainda mais freio motor, né? Hoje em dia é o essencial. Não dá pra andar sem freio motor. E eu desço muita serra na região da Avid 5, lá quando eu faço França. Os Pirineus, daqui de Portugal pra lá. E a região ali da Avid 5 ali, que é aquela região de serra ali, né? Pega pro lado da Serra da Estrela, do Caramulo ali. É o Caramulo mesmo? Eu toda hora falo Caramulo, eu fico na dúvida. Aí é Caramulo. Então, galera. Já sabe, né? Pra fortalecer o canal, pra gente tá inspirado aí, tá fazendo vídeos. Só compartilhar. Dá aquele joinha aí, tá? E comentem, se vocês estão gostando. Alguma coisa que eu falei de errado. Entendeu? Colabore aí com o canal aí, que eu vou estar fazendo o possível pra estar sempre fazendo vídeos pra vocês aí. Beleza? Um abraço. Tudo de bom. Deus do comando sempre. Até o próximo vídeo. Segura aqui, porque senão vai picotar ali a velocidade. 91, a gente vai distraído. Quando vê, quando vê, 91, tu, picota o Tacocos. Alta velocidade. Tem que ficar esperto. Porque às vezes você acha que não tá descendo, mas tá descendo. Eu já no início, eu tomava muita picotar o Tacocos, eu ia ficar de 91 quilômetros por hora. Não prestava atenção, achava que tava andando normal. Tava um pouquinho acima da velocidade. Um abraço. Até o próximo vídeo. Falta 91 quilômetros até entrarmos na CE30. Abissão e aí, ó. Fui.